Se organizando aí, porque tá praticamente tudo pronto pra começar o comerário no estádio Morenão, infelizmente aí sem público, mas a gente entende a necessidade neste momento, neste momento que é de preservar vidas. Temos aí já o detalhe pra você, camisa 11, tá fazendo a sua reestreia no Operário, este é o Jefferson Reis, nós vamos falar muito sobre ele ainda durante essa nossa transmissão. Jogadores do Operário estão ali reunidos, vão fazer a oração antes da partida começar. A gente conversou com o Patrick, ele que é do TJD, aqui de Mato Grosso do Sul, e ele explicou o seguinte, que a situação do Jefferson Reis, como foi o processo correu, não teve recurso do Operário na época, por conta daquela agressão que ele acabou cometendo num gandula. Foi num comerário em 2018, assunto que ganhou manchetes nos jornais do Brasil e também fora do país. O Jefferson Reis então está de volta e o que o Patrick do TJD explicou é que a pena prescreveu. Então por isso que ele está de volta, está apto, está autorizado a jogar. E por falar em quem está de volta, está aí fazendo oração, o torcedor comercialino lembra muito bem dele, goleiro Martins, ele que jogou já no meio de semana, defendendo aí o gol do comercial, e agora volta então a jogar um comerário aqui em Mato Grosso do Sul. E o Martins, que foi campeão pelo comercial em 2015, também é um ídolo. Bons retornos, boas contratações, essas são as perguntas que a gente faz aos nossos comentaristas. Em relação ao Jefferson Reis, a gente precisa acreditar, né? É dar uma oportunidade para que a pessoa faça uma correção daquilo que errou. Então tomara que o Jefferson Reis use essa nova oportunidade que está recebendo do operário, que o operário está investindo no seu trabalho e apresente um bom futebol. É claro que a gente vai muito dar a iniciativa dele, né? Corrigir, limpar o nome dele em relação àquilo que aconteceu aqui. E a esperança é que a gente tenha, além de tudo, um bom jogo. Leomar Ferreira, o que falar do Martins, hein? Olha, o Martins é uma referência de bom jogador, de bom atleta. E estava precisando mesmo. O comercial deu muito azar com alguns goleiros que estavam aí, contusões e tudo mais. E ele volta para dar uma tranquilidade a essa boa defesa do comercial. Já tinha um bom desempenho, agora com a chegada do Martins dá mais tranquilidade para que a defensiva e a partir daí o time cresça. A experiência conta muito nesse momento, Leomar? A experiência e a liderança. Ele já, por já ter sido campeão e por já ter rodado também mais clubes, já conhece bem o nosso futebol. A experiência dele no campo e por ter sido campeão, por conhecer aqui, dá um status diferente para ele nesse time do comercial de liderança. E é isso que o comercial estava precisando também. Maravilha! Já vai se preparando onde você estiver, vai pegando o seu tererézinho, vai se organizando por aí, porque vai começar o comerário direto do estádio Morenão. É a nossa vitrine do futebol sul-mato-grossense, vale a liderança do hexagonal final. Os jogadores estão aí no hino nacional brasileiro e daqui a pouco a gente também vai ter um minuto de silêncio. Lembrando que você pode participar com a gente no ge.globarra.ms, duas camisas lindas, hein? Vamos combinar. Participa lá com a gente, você pode mandar a sua pergunta aos nossos comentaristas, você pode comentar o que você está achando do jogo, você também está livre para fazer a sua crítica, a sua sugestão, enfim. O importante é você participar, é a valorização do sul-mato-grossense, é isso que a gente sempre luta, é isso que a gente sempre pede todas as transmissões, todos os jogos. Paulo César disse que vai dar 3x0 para o Galo, será? E o Saulo disse que vai dar 3x1 para o comercial, olha que legal, os palpites já estão chegando. Então faça igual os nossos dois telespectadores, acesse o ge.globarra.ms e mande também o seu palpite. No fim do jogo eu faço o sorteio das duas camisas. Eu preciso dizer também, gente, que a cada jogo a gente está percebendo uma melhora. Não sei se você, torcedor que está em casa nos acompanhando, uma melhora no gramado do estádio Morenão. Já não tem mais tantas falhas igual a gente estava percebendo nas últimas partidas. E a gente percebe também que a bola rola já com mais tranquilidade, né? Quando você vê um passe rasteiro é que você consegue dimensionar a situação do gramado. E está legal, ultimamente a gente tem visto a bola rolando tranquila. Não está 100% ainda, né? Mas já temos um grande avanço. Poderia até estar mais bonito, né? Nós vamos ter agora um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Mato Grosso do Sul já tem 5.514 óbitos, 5.514 mortes pela Covid. E nós já temos 243.553 diagnósticos. Nas últimas 24 horas foram 895 novos casos aqui em Mato Grosso do Sul, de acordo com o último boletim. E também 53 novas mortes. Então toda a nossa solidariedade às famílias que perderam alguém para essa doença terrível. E lembrando, né, que o Marcos Matheus Pereira está esperando neste momento a ambulância chegar no Estádio Morenão. Não tem como começar o comerário sem a ambulância. Então por isso que o jogo ainda não começou no Estádio Morenão. A gente viu já numa transmissão aqui que nós fizemos, né, em que em Aquidauana estava faltando policiamento. Então hoje, neste caso, está faltando uma ambulância. E não tem como, né, não tem como a gente começar uma partida sem os socorristas ali para fazer o atendimento imediato. São duas situações que estão previstas no regulamento da competição. A presença da segurança que é feita aqui em Mato Grosso do Sul pela Polícia Militar. Então nós tivemos que esperar a Polícia Militar chegar no Noroeste naquele jogo que nós transmitimos. E a ambulância para socorro dos jogadores, né, também é algo que está previsto no regulamento. A gente lembra, né, infelizmente já tivemos isso, né, o caso do jogador Serginho, salvo engano, do São Caetano, que morreu num jogo contra o São Paulo por conta de uma parada cardíaca, né, por falta de desfibrilador. E aí houve toda essa polêmica. A partida ali virou regra no futebol brasileiro. Você não inicia a partida sem que você tenha essa retaguarda da saúde também. Aqui, por enquanto, nós estamos esperando então a chegada da ambulância, mas lá em Costa Rica, no Laertão, jogo no mesmo horário. Costa Rica, primeiro colocado do grupo A, contra o primeiro colocado do grupo B, vai sair faísca também, hein. Você sabe que esse confronto lá do Costa Rica com o Dourados e esse daqui, o operário comercial, comercial e operário, me fez lembrar uma entrevista que eu ouvi há algum tempo do Emerson Leão. O Leão treinava aqueles Santos do início dos anos 2000, com Robinho, Diego, com Paulo Miranda, com Elano, com Danilo, aquele time que era fantástico. E aí, quando ele pegou o time, ele se surpreendeu. E ele falou assim, olha, eu preciso de uma referência para ver se esse time de fato é tão bom quanto está parecendo. Ele disse que ele ligou para o Parreira, que treinava o Corinthians, e marcou um amistoso entre Santos e Corinthians. E no jogo, o Corinthians não viu a cor da bola, diante da rapidez, da agilidade do time do Santos. Eu acho que também é isso que a gente está precisando aqui hoje, né. É ver, é sentir se de fato esse Costa Rica é de fato a equipe a ser batida na competição, o bicho papão da competição. E aqui é saber se o comercial evoluiu tanto ao ponto de ter feito um jogo péssimo contra o Três Lagoas e mudado a moeda contra o Dourados, e se o operário consegue fazer com que o torcedor tenha esperanças. Então é isso. Esses dois jogos passam a ser as referências para o torcedor. Para a gente ter uma noção. E para nós também, né. Como analista, né, que a gente acompanha o Sumato Crescense, para saber o que virá. Agora, por falar em história, Leomar Ferreira disse que tem uma história muito bacana envolvendo ele e o Chaveirinho. Leomar, conta para a gente então sobre essa história. É, a gente, como eu estava dizendo no início da nossa transmissão, com o Chaveiro e alguns outros jogadores, a gente, eu participava, apesar de ser do Júnior, já estava no elenco do profissional, e a gente precisava de ter jogadores à nossa altura, à altura dos jogadores profissionais que estavam treinando, para poder dificultar, principalmente nos treinamentos. E o seu Nelson Barros, o vulgo Chaveirinho, era um deles. Ele dificultava, ele corria, ele ajudava, ele forçava um pouco mais o nosso treinamento. Então, entre nós, jogadores do time profissional, a gente fazia uma vaquinha, porque a gente sabia da dificuldade que ele teria para estar presente em todos os treinamentos nossos. Então, a gente organizou uma vaquinha, uma arrecadação de um dinheiro mensal. Em algumas ocasiões, a gente repassava para ele, para o Paulinho, para ele, para alguns outros jogadores também, para que eles tivessem condição de estar presentes nos treinamentos nossos, para poder forçar, para poder dificultar um pouquinho mais, e esse treinamento ter mais proveito da nossa parte. E ele sempre honrava. O Chaveirinho sempre foi uma pessoa muito honesta, muito trabalhador, e sempre com dificuldade para cumprir esses compromissos, mas sempre cumpria. Era um exemplo de jogador, sempre fazia com muita dificuldade, mas também cumpria o seu dever. Que história, hein, Chaveirinho? Você confirma tudo isso que o Leomar Ferreira está falando? Então, rapaz, naquela época, para a gente que era das categorias de base, era uma honra quando você era requisitado para treinar juntamente com o pessoal que era do profissional. No caso, o Leomar já estava à frente da gente, né? E a gente entrava nos treinos, guri, querendo mostrar serviço até então, porque se a gente não tivesse a qualidade necessária, na época, a gente não se tornava jogador. E foi de grande aprendizado, porque o comercial tinha nada mais do que Leomar, César, grandes jogadores do qual a gente era chamado para partir para cima deles mesmos para criar dificuldades. Eu, como morador das Moreninhas, tive uma certa dificuldade de ir para os treinamentos, por causa do poder financeiro, principalmente. O clube estava, na época, apenas um passe de ônibus, né? Então, eles, geralmente, faziam um vaquinho, um dinheiro a mais para a gente, para a gente poder tomar pelo menos uma Coca-Cola depois do treinamento, né? Para não voltar lá da Vila Olímpica, até nas Moreninhas com fome. E isso foi de grande valia na nossa carreira, né? Acho que estar com eles foi um dos pontos cruciais que fez com que a gente crescesse profissionalmente. Que legal, que bacana. Vamos segurar e não vamos contar todas as histórias, porque a gente tem muito jogo ainda pela frente para trazer esses detalhes. Agora, eu preciso fazer contato com o Marcos Ribeiro. Marcos, cadê a ambulância? Já chegou ou ainda não? Oi, Cleto. Ainda não. A informação do comercial é que, antes mesmo do início da partida, eles já estavam entrando em contato com o pessoal que está no comando dessa ambulância e a informação é que o pessoal, estamos deslocando, estamos deslocando. Mas isso 15 minutos antes do início previsto para, do horário previsto para o início da partida, né? Lembrando que a responsabilidade da contratação dessa ambulância aqui no estádio é do clube mandante, que no caso hoje é o comercial. A informação que eles têm no momento é essa. Entram em contato, o pessoal fala que está chegando, mas por enquanto não chegaram. Outra coisa que vale destacar é que essa ambulância não é contratada. É um serviço voluntário, cedido. O que o pessoal parece que é uma situação mais complicada aqui para cobrar essa pontualidade, né? Algo que acho que precisa ser revisto, né? Essa bola aqui para o Antônio Marcos. O que você tem a dizer sobre isso? Isso acaba prejudicando o nosso futebol, né, Antônio Marcos? Exatamente. Quando a gente fala que é preciso ter um tratamento mais profissional para o futebol de Mato Grosso do Sul, dentro e fora de campo, a gente está falando disso, né? É as equipes terem o cuidado para ver quem levou cartão, é as equipes terem o cuidado para ver quem se inscreve numa competição, é você ter essas questões alinhadas. É um jogo de transmissão de televisão, né? Não é uma coisa qualquer, não é uma pelada, não é um bate-bola com os amigos, é um esquema profissional que precisa ser respeitado. Em relação à história do Chaveirinho, o duro é isso, né? Você vai lá para ajudar os amigos e ainda leva umas botinadas, né, Chaveirinho? O meu marco, principalmente, é o tamanho da perna desse homem aí. Muito bom. Mas era difícil de achá-lo também, né, porque com esse tamanho ele passava embaixo da minha perna tranquilamente, mas sempre foi assim, sempre foi assim, a gente sempre teve um bom relacionamento e mesmo quando treinávamos, a gente respeitava muito uns aos outros, né, sempre foi assim. Chaveirinho, fala para a gente qual comerário foi o mais marcante, Rapaz, o mais marcante, profissionalmente, eu acredito, que tenha sido o meu primeiro comerário, né? O meu primeiro comerário, a gente estava ganhando de 1 a 0 e praticamente na última bola do jogo eu cometi uma penalidade máxima contra o meu time, né? Aquilo lá me marcou muito, né? que lá foi, eu estava com 19 pênaltis, né? ...da área, um pênalti que não tinha nada de... nada de anormal. Coloquei a mão na bola e nós cedemos o empate para o operário. Mas teve muitos outros, né? Se a gente for enumerar eles aqui, a gente vai tomar um pouco de tempo de vocês e do telespectador que está aguardando ansiosamente o início desse jogo, né? Agora, eu vou perguntar para o Leomar. Leomar, qual foi o comerário mais marcante? Você também tem algum? Eu tenho, eu tenho estreia, né? Quando a primeira vez... Também estreia? É, a primeira vez que a gente vai participar de um comerário, assim como o Chaveiro diz também, marca bastante, principalmente porque, no meu caso, uma falha é praticamente fatal. Então, a gente estava treinando tranquilo, muitas pessoas já tinham nos tranquilizado, jogadores mais experientes também já tinham conversado bastante com a gente, tentando tranquilizar. Mas, assim, até o momento em que aquela adrenalina baixa, que você pega na bola, que começa a jogar, o nervosismo é muito grande. Mas, a gente... Quem olha pensa que não tem nada. Mas, por dentro, a gente está tremendo, está se desmanchando por dentro. Como é que é? Não dorme à noite? Ah, não dorme, dá cabeçada na parede, chuta cama, chuta tudo. E, aí, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando. Agora, um atraso como esse... É pior. Deixa ainda mais... É pior, porque é isso que eu estava querendo dizer. Isso é ruim, o aspecto psicológico, o aspecto físico, porque o jogador já aqueceu, já se preparou, já estava numa condição física, até pronto para começar o jogo, vai ter que parar, não deve estar parado desse jeito, tem que continuar mexendo, continuar fazendo alguma coisa para não ter problema quando começar o jogo. é muito ruim isso, aquela expectativa baixa, toda aquela adrenalina, aquela vontade, o jogador todo parado, quando voltar de uma hora para a outra, esfria. E houve todo aquele aquecimento, aquela coisa para dentro, e tudo aquilo que você mentalizou na partida, você vê, antes de começar o jogo, os jogadores do Operar, se reuniram, conversaram, aquele último papo, aquela última tentativa ali de acertar detalhes, e fica nisso aí. Atrapalha bastante. 14 minutos já de atraso. É, e tem também, Cleto e torcedor, tem todo um ritual, as equipes hoje, elas fazem uma programação que precisa ser cumprida, já estabelecendo um ritual para que você chegue, você faça o seu café da manhã no horário, você faça a sua refeição no horário, deslocamento para o estádio no horário, que você, no vestiário, você tem o tempo correto de você ficar no vestiário, o horário do vestiário, o horário que você sobe para o campo, é tudo um ritual que vai fazendo com que o jogador entre no espírito da partida. Então, o nível de adrenalina dele, quando ele entra no campo, toca o hino nacional, que o árbitro vai para o centro do gramado, ele já começa a se soltar, sabe, é toda uma questão, é todo um ritual que é minuto a minuto, que é bem pensado e bem planejado. Quando você tem uma situação como essa, bagunça tudo. E já tem um outro detalhe, sem torcida, também já é uma outra situação, com o torcedor, aquele calor, aquele incentivo, aquela coisa que vem para te levantar o moral, quando você entra já sem o torcedor, já é diferente. E agora, mais uma espera, por tempo indeterminado, a gente não sabe, daqui a 10, a 2, a 3 minutos, então, cria aquela expectativa e tira bastante o foco do jogador, do jogo em si, do que ele tem que exercer, do que ele tem que fazer dentro de campo. A Maria Eduarda está falando aqui, ela é de campo grande, torcedora do comercial, está falando o seguinte, hoje não tem lei do ex, Lucas Catar, o Lucas Catar que é o artilheiro aí, do operário com 5 gols. Marcos Ribeiro, nós temos jogadores aí, que já vestiram camisa do comercial, do operário, Cleto, isso mesmo, alguns atletas que já defenderam a equipe, e agora estão em outra equipe, nós temos alguns exemplos, estamos levantando todos aqui, para não deixar ninguém de fora, mas buscando na memória aqui, o que a gente lembra, Lucas Catar, defendeu o comercial, já jogou o comerário pelo comercial, atualmente, está no operário, é o artilheiro do time com 5 gols, nós temos também o João Paulo, inclusive o João Paulo, eu perguntei aqui para o clube, qual foi o critério do João Paulo ter sido contratado, que no ano passado ele defendeu o comercial, nos dois jogos do mata-mata, o pessoal falou, o desempenho dele, o desempenho dele, o que ele fez, ele infernizou a nossa vida nos dois comerários do ano passado, então a gente teve que contratar ele, não teve jeito. Muito bom, e também tenho detalhes aqui, Marcos, para a gente estar contabilizando os jogadores, o Elson Ferreira, 31 anos, o Elson Santana, que já defendeu a União, aqui da Onense, o comercial, atualmente está no comercial, já jogou também, aí no operário, pelo menos é o que nós temos aí na nossa pesquisa, o Elson Santana também jogou pelo Itaporã, foi campeão catarinense, divisão especial 2017 pelo Concórdia, e paulista segunda divisão 2012 pelo Votopuranguense, já o Lucas Catar, 27 anos, jogou pelo Corumbainse, Costa Rica, e aí a passagem importante com título em 2017, pela Patrocinense, em Minas Gerais, e o pessoal está ali, no telefone, olha, pelo barulho, pelo barulho, será que está chegando? Está passando uma lá perto. E tem mais um também, que eu nem sei se está no banco ou porquê, até para o Marcos dar uma checada aí, ultimamente, o Rodrigo Ost, já teve há dois anos atrás, aí pelo comercial, e jogou, pelo menos um jogo já entrou pelo time do operário, então, mais recentemente, o Rodrigo Ost também já jogou no comercial, e agora está no operário. 32 anos, o Rodrigo Ost, tem dupla nacionalidade, brasileiro e alemão, estava jogando no país de Malta, é isso, e eu acho que vai se confirmar, hein, Leomar Ferreira, já jogou no comercial, e começou no futebol sul-mato-grossense, pelo comercial, então, nós temos mais, na nossa conta, quatro jogadores, já que vestiram aí as duas camisas, é muito legal isso, e aí a gente fica na expectativa, será que vai ter a lei do ex tão falado? Lei do ex, né? Cleto? Marcos, a informação. Por enquanto, ainda não é informação sobre a ambulância, está um complemento sobre a informação aí do Rodrigo Ost, hoje ele não está relacionado, sentiu um leve desconforto, e por isso, está fora da partida. Agora sim, apareceu, apontou ali, cadê, cadê? O pessoal aplaudiu, chegada da ambulância. Muito bem, Marcos Ribeiro, trazendo a informação em primeira mão, ambulância chegando ao Estádio Morenão, 19 minutos de atraso, agora sim, a bola vai rolar para o comerário, um, nove, quatro. É, naquela rodada que a gente fez, do Aquidauanense, né, o pessoal comemorou a chegada da polícia, hoje comemorar a chegada da ambulância. Agora sim, então, um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas, da pandemia em Mato Grosso do Sul. 5.514 mortes até aqui, 243.553 diagnósticos. Autoriza Marcos Matheus Pereira, viva o Sul Mato Grosso, Mato Grosso e para você que se liga na TV Morena. Comerário, gigantes do futebol, Sul Mato Grosso e Comercial e Operário, jogo que vale a liderança do Hexagonal, e você acompanha tudo em detalhes, a partir de agora, aqui na TV Morena. segunda rodada do Hexagonal, as duas equipes têm três pontos, e precisam da vitória, para avançar ainda mais, para quem sabe pegar o embalo, para se distanciar dos demais, aliás, são times difíceis. E o Comercial vem de uma vitória importante, sobre o Dourados, já o Operário, uma vitória sobre o União ABC. Lembrando que você pode participar com a gente, é.globa.rms, mande seu palpite, seu comentário, sugestão, crítica, e você vai concorrer duas camisas, do Comercial e do Operário. Tem uma dica, que eu preciso dar para você, já no começo dessa transmissão, que é o seguinte, se você colocar neutro lá, eu não vou conseguir, te colocar nesse sorteio, então, é importante você dizer, tem que se decidir aí, é Comercial ou é Operário, então, você manda o seu palpite, diz para quem você está torcendo, que no final, a gente faz o sorteio. Se colocar neutro, é perigo aí, de ficar fora, por conta aí, do nosso sistema, que faz o sorteio, remotamente, tá bom? Primeiros movimentos, no estádio Morenão, os dois times, tentando encaixar, as jogadas, os passes, neste momento, a posse de bola, é do Comercial. Operário está bem fechadinho por ali, aperta na marcação, e tem lateral para o Operário. Este é o João Paulo, camisa 16, vai cobrar o lateral. Maurício, não quis saber de brincadeira, tirou dali, tirou do sufoco. O Bina aperta, na marcação, na tentativa ali, pelo Itamar, ele não conseguiu chegar nela. E vem contra-ataque do Operário. Dois minutos, desse primeiro tempo, é o Comerário, no estádio Morenão, em Campo Grande. Partida que começou aí, com praticamente 20 minutos, de atraso. Vai se ajeitando, aí onde você estiver, na sua casa. Você também pode acompanhar, a nossa transmissão, pelo Globoplay. Acompanhe ao vivo, de onde você estiver. Primeira chegada aí, do Comercial. Primeira tentativa. Este é o Noturno. trabalhando um pouquinho, mais atrás da bola. Para o Alessandro. Boa troca de passes, do Colorado. São dois em cima. O Operário está fechadinho, fechadinho. Este é o Maicon. Para o Samuel. Quem chega para jogar com o Samuel? Se apresenta por ali, o Ellison Santana. Este é o João Paulo. vai trabalhando a bola no meio de campo, a equipe do Comercial, tentando encontrar o melhor espaço, para infiltrar na zaga do Operário. Três em cima. Mais uma vez, João Paulo. Na briga por ali, com o Catar, a bola acaba saindo pela linha lateral. Está aí o Glauber Caldas. Trabalhando aí no... Podemos dizer... Ano passado foram três, né? Comerários. Este ano é o primeiro. Então podemos dizer que é o quarto comerário do Glauber Caldas. Enquanto o Matheus Sabatini é o primeiro. Está aí o Noturno. O Comercial vai trabalhando a bola. Tentou a enfiada por ali. Não deu muito certo. Ficou fácil para o goleiro Diego. São duas grifes do nosso futebol somatogrossense. As duas equipes que mais conquistaram o estadual. Por isso que é um jogo sempre muito disputado, como diz Leomar Ferreira, um divisor de águas. Clássico é clássico e tudo pode mudar. O Comercial continua trocando passes. Aí o Michael tentando o lançamento. Maqueca foi muito bem, dominou do peito. Conseguiu recuperar. Recuperário buscando ali o contra-ataque. Para o Jefferson Reis, a bola acaba saindo pela lateral. Lembrando que já foram 193 jogos, né? 72 vitórias do Operário, 70 empates e 51 vitórias do Comercial. E aí o jogo está parado. Vamos ver o que aconteceu. Pelo jeito a bola está murcha, é isso? O Marcos Matheus Pereira foi ali para ver o peso dela. E de fato vai pedir para trocar. Substituição. Substituição feita. Bola nova. Bola murcha não dá, né? Para um clássico. Operário aperta. Martins não quer saber de brincadeira. Tira do sufoco. Bom lance do Noturno. Ganhou no corpo. Se manda para o contra-ataque o Colorado. Por ali no Maqueca. Prefere recuar buscando o Itamar. O Maurício se antecipou. Mais uma boa chegada pela lateral do Comercial. Agora buscando o outro lado do campo. Tem o João Paulo pedindo bola ali pelo meio. Preferiu o lançamento. E aí, o jogo está parado. Tem uma falta no meio de campo. Falta em cima do Lucas Catar. Cinco gols. É o artilheiro do Operário até aqui na competição. Mais uma vez o lance. Aquela falta. Não sei se posso dizer que foi falta tática. Porque o contra-ataque não estava tão armado assim. O jogo já recomeça. Seis minutos desse primeiro tempo. Vamos na frente da linha da bola. Lembrando que nesse hexagonal final nós temos seis times. Dourados aqui da União. O operário Costa Rica Comercial União. Vão jogar entre si. Em turno e retorno. E aí, lembrando que tem mudanças no formato. A mudança no formato é o seguinte. Não tem mata-mata. Quem fizer mais pontos no hexagonal final é o campeão. Nós tivemos rebaixados esse ano. Três lagoas. E o novo. Mais uma vez o Comercial por ali. Trocando passes. Continua com a posse de bola. Prefere inversão. Este é o Murilo. Tem a opção do Lucas Paulista por ali. Murilo prefere o lançamento. Lançamento um pouquinho forte. O jogador colorado não conseguiu chegar com tanta precisão na bola. Mas tem lateral para o Comercial. Para trocar aquela bola. Gostei muito. No jogo passado. Daqui a pouco a gente comenta. Vem cruzamento para a área. Nos pés do Itamar. Ele não conseguiu fazer o giro. Não. E aí o jogo está parado. Gostei muito. Antônio Marques, você falou no jogo passado. Nessa mudança aí do formato do estadual. Cada jogo agora é uma decisão. Cada jogo é um mata-mata. Porque você tem aqui, por exemplo. Se você vence o clássico, além da moral elevada, você passa um adversário direto na luta pelo título. Então, cada partida vira uma decisão, vira um mata-mata. Agora, me surpreende, Leomar, a atitude do Comercial. Acho que o Comercial começa a partida melhor. Começa com uma intensidade mais bacana. pressionando o operário e ficando mais com a bola. E o operário, por sua vez, com um pouco mais de dificuldades para sair ali da sua área de defesa e tentar articular uma jogada para ficar com a bola. É, eu também estou surpreso pela forma do Comercial atuar. Nunca, em outras ocasiões, a gente não tinha visto essa forma. Ele está pressionando a saída de bola e, além disso, está também diminuindo os espaços atrás. Com a falta do pavio, que foi vetado de última hora, o Edson Santana, que jogava mais aberto, está pelo meio. Ele que está coordenando as jogadas. Então, é uma movimentação diferente do que vinha acontecendo no Comercial. Tem bolinha pintando. Nós estamos acompanhando Costa Rica e Dourados. Jogo também pelo Sul Mato Grossense. Gol dele para colar no Itamar. É gol de Joãozinho do Costa Rica. Vai a seis gols na competição. Costa Rica, um. Dourado, zero. Costa Rica continua aí. Por enquanto, invicto. E aí, assume a ponta da tabela, momentaneamente, o Costa Rica com seis pontos. Operário e Comercial com quatro neste momento, por conta do empate parcial. União venceu o Aquidauanense ontem, três pontos. E ainda não pontuaram Dourados e Aquidauanense. Tem falta para o Operário. Pode ser um bom momento. Está aí na bola o Lucas Catacamisades. Será que vem chute direto? Vem cruzamento? O Martins está preocupado. Conversa com os jogadores. Vem cruzamento. Quem sobe? Ela ficou. Por ali vai pela linha de fundo. TV Morena. Com você no futebol 2021. Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito para você confiar. No início do jogo a gente falou sobre a estreia do goleiro Martins, que estreou na última rodada defendendo o Comercial. E quem estreou também na última rodada foi o Riccieli. Estreou pelo Operário. Entrou, começou no banco, depois entrou para jogar. Fez uma grande partida. E hoje está aí como titular. Riccieli, que fez parte do elenco do Santos. Campeão da Libertadores em 2011, com Neymar, Ganso e Muricy. E esteve no Operário também no ano passado. E Tcheli então está de volta ao Operário. Hoje está atuando mais ali naquele setor. Ele é um meia ofensivo. Às vezes joga de atacante também. Jogando um pouquinho atrás do Obina e do Jefferson Reis. Tem lançamento. O lançamento é bom para o Noturno. Ele consegue alcançar. Faz o drible. Tem dois em cima. Prefere recuar um pouquinho com o Samuel. Sempre dois jogadores em cima na marcação. Samuel tentou o passe para o Noturno. E o Noturno ficou sentindo agora. O que foi? Foi um pisão do makeca? Conversa aí. A gente está buscando o replay para mostrar para você. Mas já está levantando por ali o Noturno. A Eveline de Ladário está apostando no Noturno. 2x0 comercial. Samuel. Mas o cruzamento. Um arremesso manual. Mas o jogo já está parado por ali. Olha o lance de novo. O Samuel. Alguém entendeu o que aconteceu? Acho que nem o Noturno. Muito bom. E Noturno. Vai quebrar. Este é o Maurício. Para derrubar o narrador. O que aconteceu com o Noturno? Para complicar a vida do narrador. O jogo está parado. Vem mais bola para a área. Teve um toque de mão por ali na disputa do Jefferson Reis. Aí, ó. Nossa equipe foi buscar. Esse nosso time da transmissão. Pisão. Foi um pisão. Isso dói uma barbaridade. E aí, pisão é falta ou não é falta? Se atrapalhar na jogada, sim. Como aconteceu ali. Tirou um pouco do equilíbrio dele e ele se sentiu depois. Jogou uma pelada, né? Não, pisão não é falta. Não, o que não é falta é imprensada, né? A gente criava a regra dizendo que era da defesa. Vem cruzamento. Vem bola para a área do comercial. Quem sobe por ali, ela fica sobrando tempo. É tirar a zaga do comercial. Consegue. Mas a posse de bola continua. Recupera aí o operário. Maqueca para Richelli. Trabalhando com o Jefferson Reis. Tem dois em cima. Vai tentar fazer o drible. Evita a saída. Protege a bola. Samuel está em cima na marcação. Fica pedindo o escanteio. E consegue o escanteio Jefferson Reis. Os jogadores do comercial ficam reclamando. E aí, no detalhe para você, o Marcos Matheus Pereira. O árbitro deste operário. 1-9-4. Lucas Catar na cobrança. Vem bola para a área. Martins está preocupado. Cruzamento. Estava buscando o zagueirão. Maurício, que não conseguiu alcançar. E aí, a interceptação do João Paulo. Este aí, que está no detalhe para você. Este é o Itamar. Artilheiro do Sul Mato Grossense aqui. Até aqui, os comercialinos estão apelidando ele de Itagol. Tem sete gols na competição. O artilheiro do Sul Mato Grossense. O Itamar. Relateral que favorece o operário. João Paulo. Já cobrou. Recupera a bola, o comercial. Tira do sufoco dali. A zaga não quer saber de brincadeira. Buscando ele. O Itamar. Protegeu. Tentou o domínio no peito. Acabou sofrendo a falta. Maurício está na cola dele. E essa questão de chamar o Itamar de Itagol, eu acho legal. Eu acho bacana. Porque você incentiva o jogador. Você cria um fato. E a torcida está de parabéns quando busca essas questões para promover o jogador e promover o futebol do estado. O Dinei pergunta. Gostaria de saber se temos alguma equipe que poderia se destacar e chegar, por exemplo, à Série B do Campeonato Brasileiro atualmente. Primeiro, vamos falar desse cartão amarelo. Cartão amarelo para o Alessandro, do comercial. Camisa 5, volante, Alessandro. Cartão amarelo aí por conta deste jogo que foi meio que na barriga do Lucas Catar. Temos algum time para disputar Série B de Campeonato Brasileiro? A gente tem que melhorar muito, né? Enquanto a gente não tem segurança para começar o jogo no horário certo. Enquanto a gente não tem ambulância para começar o jogo no horário certo. A gente quase que todos os últimos campeonatos, esse tem sido uma grata exceção. Toda edição de campeonato tem time perdendo pontos porque escalou o jogador irregular. Quer dizer, enquanto não profissionalizar em tudo, a gente não vai conseguir chegar lá. Tem que se organizar de fora para dentro, né? Organizar primeiro fora do campo essas coisas de ambulância. Organizar as equipes fora do campo também. Para que quando chegarem a uma Série C, a uma Série D primeiro e depois a Série C, estejam melhores do que estão agora e possam ter mais tranquilidade até para jogar uma Série B. O Wilson pergunta se tem previsão de liberar a torcida. Está participando no ge.globo.ms. A informação que chega da federação é que muito provavelmente o campeonato vai terminar sem torcedor na arquibancada por conta da pandemia, não é para menos, né? Ainda não temos vacina para todo mundo. É, e você trouxe os números do começo, né? Hoje eu vi o boletim, com as 53 mortes de hoje, Cleto, a gente chega a 772 mortes no mês de abril. É o mês mais letal da pandemia em Mato Grosso do Sul. Então a gente tem que pensar na vida nesse momento. É o pior mês aí da pandemia, o mês de abril. E a gente sabe a receitinha, né? É, seguir a ciência, respeitar o distanciamento, o uso de máscara, lavar bem as mãos, higienizar bem as mãos para a gente evitar a proliferação desse vírus. E essas novas variantes também têm causado um transtorno em muitas famílias, causado mortes. E lembrando, né, gente, que o jogo está acontecendo por conta dos protocolos. Os jogadores foram testados, a comissão técnica, né? Todo mundo que está trabalhando aí foi testado antes do jogo começar. Inclusive os nossos cinegrafistas, o pessoal que está lá no caminhão para fazer essa transmissão, para essa transmissão chegar até você que nos acompanha na TV Morena. Então todo mundo seguindo o protocolo, inclusive nós aqui no estúdio, respeitando o distanciamento social. E aí, o que vocês me dizem desse começo de jogo? Vamos esperar esse ataque do operário. Esse é o Jonathan Albina com o Jefferson Reis. O operário vai tentando a infiltração trabalhar a bola. O Jefferson Reis tentou o cruzamento dali? Não sei o que ele tentou fazer. Ficou fácil para o Martins. Eu diria que o comercial começou melhor o jogo, né? Impondo uma marcação mais forte, mais próxima à área do operário, né? O que a gente chama hoje de marcação alta. E isso dificultou o operário a ter a posse de bola. Aos poucos o operário começou avançando um pouquinho mais e já começa a equilibrar a partida. No papel, as duas equipes jogam mais ou menos parecido, né? Uma expectativa que tenho hoje é com a presença do Riccieli, o Jonathan Zobina não ficar tão isolado quanto ficou nas partidas anteriores do operário. E com, em relação ao comercial, que o comercial consiga permanecer mais com a bola e se organizar melhor. Que também, na minha opinião, era uma grande dificuldade do comercial pensar o jogo, trabalhar a bola, trabalhar a jogada. Então, os dois times numa marcação muito forte, muito adiantado até a marcação. E aí, o que eu acho, né? Que tá fazendo falta no futebol, um jogador como o Chaveirinho. Entrar em velocidade, corria demais, usava bem as laterais e sabia colocar a bola pra dentro da área. Nessa situação, você vê que o Chaveirinho ainda podia ser útil. Assistindo, ele tá louco pra correr dentro da sala dele lá, porque ele fazia muito isso. E é o ideal pra sair dessas duas marcações aí. Olha o operário, o Lucas Catat tentou o passe buscando o Jefferson Reis. Não deu muito certo pra você que tá chegando agora. Nelson Barros da Silva, o Chaveirinho jogou no futebol profissional por 20 anos. Passagens pelo comercial, operário, londrino, náutico. Ele tá participando hoje da nossa transmissão e volta no show do intervalo pra falar aí deste primeiro tempo. Inclusive, o Elenildo de Campo Grande gostou muito da camisa aí do Chaveirinho. Tá perguntando, inclusive, como é que faz aí pra ganhar uma, né? Meia, meia. Ali tem meia camisa do comercial, meia camisa do operário. Muito bacana mesmo essa camisa que o Chaveirinho está vestindo. Pra quem não viu ainda no show do intervalo, o Chaveirinho tá de volta. O Marcos do Rio de Janeiro, olha só a nossa audiência. O Itamar tem vaga em algum time, eixo Rio-São Paulo? Tá, parabenizando a nossa equipe aí pela transmissão. E aí, o Itamar, pelo que vem desenvolvendo, sete gols até aqui. Um dos artilheiros do Brasil, inclusive. Eu acho que os números dizem que sim, né? É um jogador que ele não tem uma mobilidade tão forte assim, tão intensa, daquele centroavante, daquele atacante, que de repente vai para as beiradas do campo, como ia até o próprio Chaveirinho que o Leomar acabou de citar. Mas dentro da área, ele é um bom definidor. E você tem hoje equipes grandes e importantes do futebol brasileiro que carecem desse definidor, esse jogador de área. Então, os números dizem que sim. Muito bem. Tem falta para o comercial, 21 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual no Estádio Morenão. Este é o Comerário 194. Tá aí na bola o Lucas Paulista. Vem cruzamento. Vem bola para a área da equipe do Operário. Cruzamento. Tira, Maurício Dali, manda pela linha de fundo. Só que o Diego, na verdade, não teve desvio nenhum, né? Olha o lance de novo, o replay para você. Na verdade, quem cabeceou por ali foi o jogador do Colorado, na subida. E a bola acabou saindo pela linha de fundo. Ficou para o Diego cobrar o tiro de meta. Hoje tem o Oscar, em 2021. No Fantástico, você vai ver entradas ao vivo, direto do tapete vermelho. As adaptações da premiação em tempo de pandemia, com sedes da festa em Londres e Paris. A transmissão é depois do BBB. Aliás, que semana, hein, do Big Brother Brasil. Quem sai hoje? Vitube? Gilberto? Fiuk? Já fez o seu voto? Depois do Fantástico tem BBB. Eliminação e nova formação de paredão. Prova do líder. É uma semana e tanto aí do Big Brother Brasil que está chegando na reta final. Posse de bola agora é do Operário. Olha onde está o zagueirão Maurício. Tentando a infiltração por ali, o lançamento. Ficou sentindo o jogador do Operário. O comercial não quer saber disso, quer se mandar para o ataque. E agora o jogo está parado, vai sair mais um amarelo. Cartão amarelo para o Fagner. Do Operário. Por conta deste puxão. Puxou a camisa. E aí o Matheus Lemos ficou reclamando, ficou na bronca. E deu certo a reclamação dele porque o Fagner tomou o cartão. Você vê o jogo que tem Fagner e Noturno, né? Noturno é o grande sucesso do Fagner. História. Com Antônio Marques. Você gosta do Fagner, Antônio Marques? Opa! Torcedor do Fortaleza, né? Esse é o Samuel. Acaba perdendo a bola. Isso, João! Esse aí! Recupera o comercial, mas perdeu de novo. Esse é o Lucas Catar. São três contra dois. É o Operário se mandando para o ataque. Está aí o Fagner. Acabamos de falar dele. Lucas Catar de novo. Fagner no cruzamento. Tira a zaga do comercial com o Murilo. Fica reclamando ali com os companheiros. Tenta organizar a marcação. Lateral já foi cobrado pelo Operário. Tem a opção do Anderson Luiz. Preferiu jogar com o Jefferson Reis. Jefferson Reis errou o passe. E agora o Operário praticamente todo está no campo de ataque. Está no campo do comercial. Vai trabalhando a bola por ali. Sempre buscando o Lucas Catar. E agora o que fez a zaga do comercial? O Marcos Matheus Pereira está marcando escanteio. Ou ele mudou agora? E aí o Glauber Caldas ficou na bronca. Ninguém conseguiu descifrar se foi escanteio. Se foi impedimento. O jogo continua. Já recomeçou. Aperta na marcação. O Jonathan Zobino acaba cometendo a falta em cima do João Paulo. Cletou. Aí o lance de novo. Replay. Pegou no pé do Obino. E acertou a arbitragem. Marcos Ribeiro. A informação. A reclamação foi porque o árbitro tinha sinalizado o escanteio. E o auxiliar sinalizou o tiro de meta. Por isso que houve essa reclamação. Mas que bom que acertou a arbitragem. O replay deixou claro que a arbitragem acertou. Tomou a decisão certa. Nem precisou de VAR. Aliás, nós nem temos VAR no São Mato Grosso. Só em Aquidauana. Aquidauana tem. É o VAR raiz. Ganhou o Brasil também esse VAR raiz. Entrou no Esporte Espetacular no domingo passado. Entrou também no Hora 1 com aquela reportagem bacana do Reginaldo Regis, do Ronaldo Regis. Aliás, um abraço para os nossos companheiros. Ontem estava acompanhando a transmissão deles no jogo entre Aquidauanense e União. Está aí o comercial. Fica fácil ali para o goleiro Diego. Este é o Maurício. Aí trabalhando a bola com o Centeno. 26 minutos desse primeiro tempo. O Altemir Dalpiaz. Ah, eu conheço esse sobrenome, hein? Conheço esse sobrenome. Operariano Fanático. É aquela historinha que eu contei no jogo passado, lembra? Do Dalpiaz. Que está fazendo o controle dos cartões amarelos. Ele está participando da nossa transmissão. Mandou uma pergunta. Com a penalização para o mandante pelo atraso da ambulância. Tem penalização? Será que vai ter? Segundo a federação, vamos ver o que diz a federação. O que eu sei é que, por exemplo, quando o atraso é para que as equipes entrem no campo ou retornem do intervalo de jogo, em relação a... Mas o time, quando ele provoca o atraso, ele é punido financeiramente. Olha, a súmula vai para o TJD, a informação oficial. A súmula vai para o TJD e o clube é punido. A última multa foi de 5 mil reais para a SERC, no Brasileirão Feminino. Então, provavelmente, vai ter uma multa aí para o comercial por conta desses 20 minutos de atraso para começar o jogo, para começar o comerário. Um abraço para o Marcos Tavares, está ligadinho com a gente, vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Em competição nacional, isso é levado mais a sério. Em nossa, na nossa competição aqui, o regulamento não é que ele não prevê. A pena é um pouco mais branda. Entendeu? Então, assim, deve ter uma pena, mas acho que não vai chegar tanto assim financeiramente ou alguma coisa dessa forma. Agora, também, existe aquela defesa de que não era culpa do clube mandante e tudo mais. Mas tem que ser punido, sim. Aí vai respeitar o devido processo legal, né? Aí a súmula, aí o comercial provavelmente vai recorrer. Algo para a gente aguardar os próximos capítulos. Terminou o primeiro tempo lá em Costa Rica, no Laertão. Por enquanto, vitória parcial do Costa Rica. Gol do Joãozinho. Vai vencendo a equipe do Dourados. Costa Rica, por enquanto, na liderança do hexagonal. As duas equipes que estão aqui em campo na transmissão têm quatro pontos. Olha o operário chegando. Lançamento para o Maqueca. Foi muito bem no corte por ali, o Michael. De novo o lance para você. A enfiada de bola para o Maqueca. E o Michael foi muito bem na interceptação. Tem escanteio. O Martins está preocupado. Goleirão do comercial. É a Lucas Katak que está na bola. Vem cruzamento. 29 minutos desse primeiro tempo. Marcos Matheus Pereira conversa com os jogadores. Não quer saber de empurra, empurra, agarra, agarra. Cruzamento. Quem sobe? Tira por ali Michael Douglas. A bola continua com o operário. Foi muito forte. Vai pela linha de fundo. TV Morena com você no futebol 2021. São os momentos mais difíceis que você vê quem realmente está do seu lado. Nova Chevrolet S10. A picape feita para quem faz. O torcedor do comercial que chegou depois, de repente, pode estar sentindo falta do pavi, hoje aí em campo, né? Um dos jogadores titulares aí, destaque do comercial. O jogador estava confirmado para ir para o jogo. Minutos antes da partida começar, foi substituído. Foi cortado por lesão. Conversei com ele e disse que sentiu um desconforto na coxa esquerda e, por isso, não está na partida. Segundo ele, não é nada grave, mas, por precaução, ele e o clube decidiram por ter essa precaução aí. É, e o Matheus Sabatini sabe da importância do pavi para essa equipe, né? É, e também tem um fator interessante que precisa ser avaliado, viu, Cleto e torcedor. As equipes agora, elas entram num estágio físico melhor, só que, às vezes, por não ter feito a melhor preparação para começar a competição, você tem essa incidência maior de contusões musculares. E isso, às vezes, você precisa preservar o jogador ou você até perde o jogador em uma ou outra partida, justamente por conta de não ter feito a melhor preparação antes da competição começar. Tem bola parada, vem cruzamento. Tira a zaga ali do operário. O operário aproveita, esse é João Paulo. Se manda no contra-ataque o Galo. São quatro contra quatro. E aí a falta está marcada. Falta em cima do João Paulo. Os jogadores do operário ficam pedindo o cartão amarelo. Vão colocar pressão em cima do Marcos Matheus Pereira. Lance de novo. Puxou pelo ombro, teve um... E teve cartão amarelo, né? Saiu o cartão amarelo. O pedido funcionou. Cartão amarelo para o João Paulo. Só que... Mais uma vez o lance para você, para não ter dúvidas. Camisa 17. João Paulo do comercial está amarelado. Foi a briga entre João Paulo e João Paulo, né? João Paulo do comercial, João Paulo do operário. Este é o Jefferson Reis. Está ali na bola. 32 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto tudo igual no estádio Morenão. Jefferson Reis dá três passos. Vem bola para a área. Martins está preocupado. Cruzamento. O momento é bom. Não conseguiu dominar o jogador do operário. O que que fez por ali? Lambança. Lambança. Popularmente conhecido. O operário continua no ataque. Olha só o operário chegando. Que boa bola. Sobrou livre. Livre. Que chance. Perde o operário. Era o Richelli. De novo. No bate e rebate. Ela acabou sobrando. Richelli. Ele mesmo. Que já vestiu a camisa do Santos. Foi campeão da Libertadores. Desperdiço. Uma boa oportunidade para o Galo. Que chance. Perde o operário. Aos 32 minutos desse primeiro tempo. Fiquei com a sensação de que ele ficou na dúvida. Com qual perna faria o arremate. E aí quando se posicionou e fez a opção para chutar com a esquerda. Ele não conseguiu bater com a base do pé. Mas foi um belo chute. Primeiro chute a gol. De ambas as equipes. Primeira jogada em que chegaram na área com condição de fazer o gol. É muito pouco. Temos aí 33 minutos. O operário melhorou bastante. Já não sofre aquela marcação mais constante do comercial. O comercial afrouxou muito a sua marcação. E está dando chance. O operário agora está dominando e levando perigo para o comercial. Arremesso manual para o comercial. Ficou sentindo por ali o Samuel. Está levando a mão ao joelho. A gente espera que não seja nada grave. 33 minutos desse primeiro tempo. Pede um pouquinho de calma o Samuel. Está aquela pisadinha no chão para ver se está tudo bem. Pelo jeito está tudo bem. O jogo já vai recomeçar. Foi mal o Samuel. Olha o contra-ataque do operário. O Richelli de novo. Ele deu. A bola acabou escapulindo nele. Acabou escapando por ali. Ele perdeu o controle dela. Mas era mais um bom momento do operário. Começa a aparecer mais a equipe do Galo. Se nos minutos iniciais só dava comercial. Agora dois momentos bons do operário. Está aí o Samuel. Quem chegar para jogar com ele. O Alessandro ficou pedindo bola. Ele prefere jogar com o Noturno. Marcação pesada. Tira uma queca. Acabou se embananando por ali. É mais um lateral para o Colorado. Quem chega para jogar. Lateral já cobrado. O Ellison Santana. Tem dois em cima dele. O Obina volta para ajudar na marcação. Voltou para ajudar na marcação. Acabou cometendo falta. Lembrando que os próximos jogos aí. Dourados e Aquidavanense na quarta-feira. Operário Costa Rica também na quarta-feira. Às três horas da tarde. Os dois jogos. E na quinta comercial e União. Às três da tarde. Então nós temos dois jogos na quarta e um jogo. Na quinta-feira são os próximos confrontos do Sul-Mato Grossense. Nós tivemos também jogos aí no meio de semana. O Dourados perdeu para o comercial em casa por um a zero. O Operário venceu no Morenão 2x1 União. E o Aquidavanense perdeu em casa para o Costa Rica. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí no show do intervalo o gol do União ABC. Gol dele, hein? Também está na briga pela artilharia. Gol do Aguinaldo. Daqui a pouco a gente mostra para você no show do intervalo. A vitória do União ABC sobre o Aquidavanense. Esse jogo que foi realizado ontem. Também no estádio Moreno. Aí trocando passes por ali. Deste meio de campo. Tem espaço. A equipe do Colorado. Mas já tem três jogadores. Que boa ela o drible, hein? Passe tem que ser rápido. Porque a marcação está forte. Está pesada. Prefere a inversão de bola por aqui. Samuel. Samuel tentou o cruzamento. Ela quicou. Ficaram pedindo toque de mão. Os jogadores do comercial pediram toque de mão. O Marcos Matheus Pereira disse que não foi nada. Olha o Martins. O que ele fez? Saiu do gol. Primeiro esse lance mostrando para você. O que é isso? Lambança. Como diria o Antônio Marques. O que é isso? Vamos criar uma vinheta. Lambança. E aí? O replay. Porque o Jefferson Reis ficou pedindo este empurrão. A falta. Daqui a pouco se a gente conseguir recuperar. Porque foi muito engraçada a saída do Martins do gol. Martins também é conhecido como o Anderson Silva do futebol. Por causa da semelhança física dele. A fisionomia dele. Ele lembra bastante o Anderson Silva. Ele quase estourou a bola. A cabeçada que ele deu ali. O lançamento. Olha o drible. Foi nada. Arthur disse que não foi nada. E agora o jogo está parado. Falta de ataque. Falta do Catar. Mas foi uma bela saída. Até hoje em dia se cobra muito isso dos goleiros. Que joguem praticamente como um líbero. Que saia para combater o atacante lá na frente. Pegar essas bolas que sobram aí. Que são espirradas. Ele saiu muito bem. E o jogo está parado? O jogador do comercial está sentindo? Agora, Cleto, a gente percebeu algo muito bacana em relação ao operário nesses últimos 10 minutos. Que é os laterais que estavam absolutamente presos. Eles conseguiram sair. Você viu o Maqueca chegando para tentar fazer um arremate. Para tentar chutar o gol. Você viu o João Paulo do outro lado que chegou e levou uma falta já perto da hora de fazer um cruzamento. Isso é sintoma de que a equipe conseguiu sair daquela situação desconfortável lá. De estar nas cordas com o comercial agredindo. O operário, como disse o Leomar corretamente, conseguiu equilibrar o jogo. E começou a se soltar mais. A presença dos dois laterais na frente é sintoma disso. Lucas Paulista já está recuperado. O jogo vai recomeçar. 38, agora 39 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto tudo igual. 0x0 no estádio Morenão. Comerário 194. É a segunda rodada do hexagonal final. Teremos ainda mais um comerário. Olha o Itamar. Recupera a bola o operário Jefferson Reis. Já prefere trabalhar um pouco a bola. Que bobeira da zaga do comercial. Tira de qualquer maneira o Murilo. O Michael falhou. E o Riccieli estava esperto. Lateral já cobrado. Tem pressa o Galo. Riccieli para a Albina. Vem cruzamento. Tira Michael Douglas. E agora a bola cai no pé do Noturno. Já começa a armar o contra-ataque a equipe do Colorado. 39 minutos desse primeiro tempo. O Noturno está pedindo bola de novo. Foi na tabelinha ali com o Ellison Santana. Vem cruzamento. Procurando o Itamar. Tira a zaga do operário. Correu. Se esforçou o Alessandro. Para não deixar a bola sair. E aí o Glauber. Se movimentando bastante o técnico do operário. Está com uma cara de preocupado. Conversando bastante ali com os jogadores. Esse é o Samuel. Quem chegar para jogar com ele. Apareceu por ali o João Paulo. Esse é o Michael. Bom passe do Michael para o Noturno. Prefere recuar com o Samuel. Volta com o Michael. Para Murilo. Tem lá em cima o Lucas Paulista. Isso, João. Isso, João. Olha o comercial chegando. O cruzamento. Mais um toque de mão. Ficaram pedindo do Maqueca. O Noturno vai para cima. Tenta o drible em cima do Maqueca. E aí? Quem ganhou nessa disputa de dedo? Aqui e ali? Pelo jeito foi o comercial. É escanteio para o Colorado. Olha o lance de novo. Ficaram pedindo toque de mão. Toque de mão do Maqueca. E agora eu preciso ver de um outro ângulo. Para saber se foi dentro da área. O toque de mão teve. Com os braços bem abertos, o Maqueca. Tem escanteio para o Colorado. Diego está preocupado. Cruzamento fechadinho. Tira Diego dali. Operário demora na construção do contra-ataque. Demora de um, dois segundos. A equipe do comercial já voltou toda. Ó. Fora da área. Que isso, hein? Todos os ângulos. Para não deixar dúvida. Teve o toque de mão. A outra imagem mostrou. E agora mostrando para você que foi fora da área. Mas o árbitro sinalizou vantagem, pelo que eu entendi. Ali não tem vantagem, Cleto. Não tem vantagem? A vantagem seria a falta. Porque era uma disputa de bola que poderia levar vantagem. Parece que eu vi um movimento dele erguendo o braço, né? É. Como quem diz, segue o jogo. Mas o Maqueta fez do seu braço uma extensão do corpo. Para evitar que a bola atingisse o jogador, né? Ele pode ter entendido que não teve o toque, talvez. Sim, sim. Agora o que está acontecendo com o comercial, defensivamente ele se recompõe rápido. Mas ofensivamente demora muito para chegar. Olha só. Três contra dois. Richelio. O Obina também chega. Sempre levando para a lateral. Passe para o Obina na briga com o Martins. O Obina não conseguiu segurar. Ela vai pela linha de fundo. TV Morena, com você no futebol 2021. Amores, o dia das mães da vida está uma lindeza só. Tem presente para todas as horas. Oh, coisa boa. A gente viu agora em pouco que o Lucas Paulista caiu ao solo, recebeu atendimento. Ele está reclamando de dor, conversou com o técnico Matheus Sabatini. Matheus olhou para o relógio e falou para ele, segura um pouquinho. Talvez não dê para ele no segundo tempo. Já vai subir a placa daqui a pouquinho. Vamos ver quanto de acréscimo. Este é o Maqueca. Tem na marcação o Samuel. Maqueca é veloz, habilidoso, bom jogador. Só que acabou perdendo a bola. Está aí o Noturno. O Elisson Santana voltando para buscar jogo. O Itamar. E aí, acabou sofrendo a falta, fica sentindo o Itamar. Já foi cobrado, tem preço comercial. Pega a equipe do operário desajeitada, pode aprontar por ali. Mas não foi a melhor opção. O seu centroavante está caído depois da falta. Só tem o Noturno lá na frente. O Noturno vai passar para quem? Sem contar que na sequência o Marcos Matheus poderia dar o cartão até para o jogador. Ele não sei se deu. A nossa imagem, o nosso cinegrafismo deve pegar depois. Mas ele iria dar o cartão com a sequência do jogo. Tinha que ter um pouco mais de calma, né? Olha a bobeira mais uma vez da zaga do comercial. Ela cai no pé do Obina. Tem a opção do Lucas Catar, o jogo está parado. E aí o Obina fica falando assim, eu marquei falta ou eu estava impedido? Estava impedido. Pelo menos... Mais dois. Deu para entender por ali. Mais dois minutos, vamos até então 47. Nesse primeiro tempo. Primeiro tempo de comercial zero, operário também zero. Mais uma bobeada. Que bom drible do Jefferson Reis. Vai para cima, tira. Lucas Paulista. Está sentindo o Marcos Ribeiro, mas fez um bom corte por ali. Tirando de perigo. O jogo já recomeça. Tome cruzamento para a área do comercial. Tira a zaga. Ela fica respingando. Quem chega? O jogo está parado. Vai ser mais um cartão amarelo, hein? Mais um cartão amarelo. E agora é para quem? Para o Itamar. Quatro faltas seguidas, você não deu cartão para ele, Matheus? Ita gol. E aí o Matheus Sabatino está falando assim, deu quatro faltas seguidas e você não deu o cartão. Quatro faltas seguidas em cima do Itamar. Porque a briga está boa entre Itamar e Maurício. Está, está uma disputa boa ali, né? Só que o Matheus interpretou que aquele braço muito aberto do Itamar ali, ele pode representar um perigo para o adversário. Os árbitros têm punido essa jogada com o cartão. Olha o comercial. Não saiu a bola. Em cima do Colorado para o ataque, o Itamar já também está chegando o cruzamento. Sai o goleiro Diego para agarrar firme. Agora sim um contra-ataque de velocidade. Mas nem todo mundo acompanhou. Vai acabar o primeiro tempo no estádio Morenão. Você está acompanhando o comerário, o suma togrossense, segunda rodada do hexagonal. Daqui a pouco no show do intervalo, os gols aí de União e Aquidauanense. Já já a gente mostra. Olha o Itamar, vai tentar daí. Viu o goleiro Diego? Um pouco avançado, mas a bola acabou indo longe. Fica na bronca, está reclamando o Itamar por ali. Fim de papo nesse primeiro tempo. Por enquanto tudo igual, 0x0 no comerário 1-9-4. Primeiro comerário do ano. Os jogadores vão deixando o gramado. O Marcos Matheus Pereira pede a bola. O Samuel vai conversar com ele. Marcos Ibeiro no protocolo, aguardando a saída dos jogadores. Para falar o que precisa melhorar para esse segundo tempo. Quem será que vai inaugurar o marcador? Quando estiver no jeito, Marcos, a informação está contigo. Cleto, agora no jeito, chegou por aqui o técnico Glauber Caldas. Glauber, o que faltou para abrir o placar para o Galo nesse primeiro tempo? Cara, é um jogo muito difícil, pegado. Aqui a parte física, a vontade se exacerba. Faltou, chegamos no último terço. A gente começou os 10, 15 minutos ainda sentindo o jogo, o comercial pressionando. Mas no final conseguimos chegar no último terço, conseguimos tirar algumas chances de gol. Agora é caprichar ali no último terço. Tá certo. Muito obrigado, Glauber. Esse é o técnico do operário. Agora chegando por aqui para falar com a gente, técnico Matheus Sabatini do comercial. Matheus, o comercial começou com mais volume de jogo, mas depois perdeu o ritmo. Você vê assim esse primeiro tempo? Sim, começamos dominando a partida, né? E se perdemos um pouco, está meio nervoso o time, entendeu? Começamos a discutir ali dentro de campo, isso é ruim. Mas vamos acertar agora no intervalo, entendeu? Porque o nosso time é ele, é guerrido, é um time unido. E com isso a gente vai chegar. Tá certo. Muito obrigado, Matheus. Cleto. Obrigado, Marcos Ribeiro, pelas informações. Então, conversando com os dois técnicos, o Glauber Caldas, o Matheus Sabatini, também de uma avaliação desse primeiro tempo e o que precisa melhorar para inaugurar o marcador no segundo tempo. Vamos para um rápido intervalo. Obrigado. 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 todas as alterações que são necessárias. Muitas mensagens aqui no meu celular, então eu quero aproveitar para mandar alguns abraços. O Casca, técnico do Águia, é o palpite, eu não sei, mas que será uma grande transmissão, isso certeza, parabéns a todos pelo trabalho, que está em Santa Catarina acompanhando. O Ícaro, a Giovana, lá em Aquidauana também, estão na sintonia com a gente na TV Morena. O Edmar, goleiro do terrão, amanhã é o dia do goleiro, hein, Edmar? Parabéns de forma antecipada para você, tá bom, meu amigo? Estou mandando um abraço, então, e agradecendo você pela companhia aqui com a gente. Autoriza Marcos Matheus Pereira, começa o segundo tempo no Estádio Morenão. Segunda rodada do Hexagonal Final, este é o clássico de gigantes do futebol somatogrossense. Comercial e operário, jogo que vale a liderança do Hexagonal. Quem será que vai abrir o placar nesta tarde de domingo? Tarde de domingo diferente, porque tem uma onda de frio se aproximando da região central. ontem teve bastante ventania, o tempo ensaiou bastante. Em Ponta Porã, ela já chegou, viu, meu amigo? Já chegou, tá? Aquele típico clima de inverno, tempinho de inverno gostoso. Não dá nem para falar para você, telespectador, pegar o Tereré, mas se bem que somatogrossense não tem esse negócio de frio e calor, né? O pessoal de Ponta Porã, com o tempo frio, economiza no gelo. Rico, Tereré. Diga, Marcos Ribeiro. Sempre é muito quente aqui no Morenão, né? No interior do estado também. Hoje está bem gostoso. Se ficasse assim em alguns domingos aí, não seria ruim não, viu? Mas não vá exagerando no pedido, não, que daqui a pouquinho vem chuva, daí você vai reclamar. Olha o comercial chegando, caiu nos pés dele, Itamar! Boa, 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 boa! Na hora de girar, o Itamar foi interceptado. Comercial sempre buscando o Itamar no ataque, é o centroavante, é o artilheiro do somatogrossense. O operário tem pressa, já tenta recuperar, consegue mais um lateral. Aí, o lance de novo, ó. O Itamar, ele girou. Foi muito bem o Centeno no corte. Gé, ponto Globo, barra MS. Você está acompanhando a transmissão? Ainda não acessou o nosso site? Ainda não mandou sua pergunta? Sua participação? Seu palpite? Ah, não acredito. Acesse lá, ge.globa.rms. Você pode concorrer no fim da partida a camisa do comercial e a camisa do operário. E, aliás, duas camisas lindas, tá, gente? Então participe, que daqui a pouco, no finalzinho do jogo, eu faço o sorteio. Lucas, cá está na bola. E bola parada. Vem cruzamento para a área. Martins está preocupado. Fica se desculpando por ali o Lucas Paulista. Ele acabou cabeceando para trás, ó. De novo. Ele acabou cortando. E a bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o operário. Lucas Catar. Ele que é o cobrador. Com a camisa 22. Os grandalões do operário estão lá na área. Vem cruzamento. Cruzamento é bom. Passou por todo mundo. Agora é a vez do Colorado no contra-ataque. Tenta por velocidade. O passe foi meio desajeitado, mas deu certo. Buscando no turno o Matheus. E aí ficou pedindo a falta. Vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Vamos, Léo. Marcos Matheus diz que foi na bola. Está aí o João Paulo. Acaba perdendo a bola o João Paulo. Olha só. O Matheus vai para cima. Tem três. E aí foi bem o jogador do operário no corte. O Matheus no turno acabou desviando ela. E já deu de presente um contra-ataque para o Galo. Só que daí o Jefferson Reis não conseguiu aproveitar. Ficou pedindo a falta. Leva a mão ao rosto. Diz que levou um tapão por ali. Tem pergunta vindo de Paranaíba, Leomar. Você não acha que precisa de mais ousadia por parte dos treinadores? Você não acha que está tendo uma retranca? É o Fábio que pergunta. Dá uma boa tarde para o Fábio, Leomar. Boa tarde, Fábio. Concordo com você. Eu acho que precisa ter um pouco mais de coragem para abusar, para ousar um pouco mais. Está muito simples a coisa. Eu acho que os treinadores estão esperando. Tomara que nesse segundo tempo agora resolvam mexer um pouquinho mais. Até nas peças. Não digo tirar o jogador, mas mexer um pouquinho taticamente para poder melhorar o jogo. E tem mensagem para o Chaveirinho também. Chaveirinho é o nosso ídolo da Moreninha. Agora ele é rei no futebol. Olha, que isso. É o Wilson da Viola que está mandando um abraço para o Chaveirinho. Que moral, hein? Olha o Operário. Vai, se manda para o ataque. Não deu certo. Não está conseguindo encaixar esse passe. A equipe do Operário. E aí mais uma falta do Jefferson Reis. Jefferson Reis, camisa 11 em cima do Alessandro. O lance de novo para você. Foi só no corpo. Às vezes em relação a esse comentário com o Chaveirinho, você pega um jogador e ele aparece tanto com uma característica que você não valoriza outras. O Chaveirinho não era só velocidade. O Chaveirinho era um jogador que sabia tratar a bola. Com carinho. Com carinho. Igual que você pega, por exemplo, o Tainha. O Tainha também era só explosão. Não. O jogador que também sabia se posicionar, sabia fazer o pivô. Olha o Maqueca procurando o Catar. Este é o Alessandro. Não conseguiu o domínio. O Fagner prefere recuar. O Maurício pede calma. Já trabalha a bola com o Centeno. Maqueca. Se sentiu ameaçado o Maqueca, volta para o Centeno, que prefere recomeçar com o Diego. Tome chutão. A bola acaba saindo pela linha lateral. Bom dia, MS. De segunda a sexta, às seis da manhã. Acorde cedo para tomar um café com a gente. Fica sabendo de antemão como está o clima, o trânsito e as atualizações sobre a Covid-19. E amanhã tem estreia no Bom Dia, MS. Maui e Matiello está de volta. Seis minutos desse segundo tempo. Este é o comerário 1-9-4. São 72 vitórias do operário, 70 empates, 51 vitórias do comercial. Este é o histórico de confronto entre as duas equipes. Está aí o Matheus Sabatini. Diz que o time estava um pouco nervoso. Teve uma discussão ali no primeiro tempo entre os jogadores. E que isso acaba afetando o psicológico. A gente sabe que o time do comercial, boa parte aí da equipe, é formada por jogadores jovens. Agorizada do comercial. Olha só a chance! Acaba passando por todo mundo. Mais uma chegada por ali do comercial. Eu dizia que não deve ser encarado como uma desculpa para ter nervosismo, alguma coisa assim. Não, porque quando a gente, o Chaveirinho está aí também, já participou disso. Eu fui campeão de júniors e a equipe toda subiu e foi um campeão estadual no ano seguinte. Então depende muito mais de preparação, de vontade, não essa parte emocional. Olha o operário. Tentando buscar o cruzamento por ali, se recuperou muito bem a zaga do comercial. Comercial que agora tenta colocar pressão. Se manda para o ataque. Está em busca do primeiro gol. Sabe que a vitória é importante. Tem gol na rodada. Estamos acompanhando o Costa Rica e Dourados, lá no Laertão. Gol de quem, hein? Estou curioso para saber. Mais uma vez, o comercial. Samuel. Acabou perdendo a bola para o Jonathan Zobina. Um não. Dois gols. Rede balançando em Costa Rica. Meus amigos. Três. Eu disse três a zero para o Costa Rica. Em cima do Dourados. Quantos gols do Joãozinho? Os três gols do Joãozinho. Então deixa eu fazer minhas contas aqui. Vai para o Fantástico mais uma vez. É isso? Ele já não apareceu no Fantástico? É a segunda vez esse ano que ele aparece. Vamos lá. O Joãozinho tinha cinco gols antes do jogo começar. Agora tem oito. Ou seja, nós temos um novo artilheiro do Sumatogrossense. Joãozinho do Costa Rica vai a oito gols e ultrapassa o Itamar do comercial que tem sete. Que baita jogador, hein? E ele não gosta de fazer um, dois. Faz três logo de cara. Num jogo. E fica aquela questão que a gente abordou no comecinho, né? Faltava referência. Faltava aquilo que poderia nos sinalizar da seguinte maneira. Olha, de fato essa equipe, ela vem diferenciada. O Costa Rica venceu o Aquidauanense e vence o Dourados. As duas equipes que lideraram o grupo anterior, né? E essas duas equipes agora passam a ter dificuldades para continuarem sonhando com o título. Então você vê o que é um hexagonal curto de tiro rápido como esse. E tem que elogiar também o trabalho do Ito Roque, né? Na frente do Costa Rica vem fazendo um belíssimo trabalho. O Ito Roque. Nove minutos desse segundo tempo. O comercial está no ataque. Olha como a marcação é pesada. Tanto do operário quanto do comercial. TV Morena, com você no futebol 2021. Uma dor muscular pode interromper seus movimentos. Mio Relax, três ativos contra a dor. Dor muscular? Descubra Mio Relax. No primeiro tempo a gente viu o operário do comercial, conversaram bastante, orientaram, mas não estavam como a gente está acostumado a ver, né? Aquela movimentação, aquela gritaria mais agitada, assim. Nesse segundo tempo os técnicos já voltaram, cobrando mais as equipes. Já está bem diferente aqui a situação dos dois técnicos. Nesse momento tão tranquilo, mas agora em a boca bem agitados. O comercial estava se aproximando do ataque por ali, Marcos Ribeiro. Obrigado pelas informações. O Marcos que está lá fazendo trabalho jornalístico na beira do campo. Trazendo todos os detalhes. Para você não perder nada deste grande clássico. Duas grifes do nosso futebol estadual. Agora eu quero saber do Leomar, ele que tem boas fontes do nosso futebol, com essa vitória do Costa Rica em cima do Dourados. Como fica a situação do Robson Matos, hein? Já teve problemas na última partida. Vai você. Olha só o comercial se aproximando mais uma vez no ataque. O Jefferson Reis chega. Não conseguiu cometer a falta. O jogo segue. Tira dali a zaga do operário. No final da primeira fase do campeonato, ele já teve algum problema com a diretoria e acabou ficando, permanecendo na equipe. Mas eu penso que começa a ficar complicado. Mas também não é o caso. Não irá resolver agora uma mudança de comando. Porque faltam poucos jogos. Deveria ter sido feito isso anteriormente. E acho que ele tem capacidade para reverter, sim. Olha o comercial. Vem cruzamento. Tira a Maurícia. Ela acabou escapando. E quem acabou tirando foi o Maqueca. Dois em cima do Lucas Catar. Comercial consegue trabalhar mais a bola no campo do operário. Esse é o noturno. Vai para cima. Tenta o drible em cima do Maqueca. Vai para lá. Para cá. Prefere voltar um pouquinho. Vem cruzamento. Quem sobe? Sobe, Diego. Agarra firme. Pergunta para você, Tonho. O telespectador está participando e a gente gosta disso. O Adailton de Anastácio está dizendo que está vendo o Itagol muito isolado no ataque. Enquanto isso, o Jefferson Reis faz sinal e pede substituição pelo Glauber Caldas. Daqui a pouco o Marcos traz a informação. Não falta mais aproximação dos companheiros de ataque? Está deixando o Itamar, o Itagol isolado? Isso tem acontecido jogo após jogo. É uma carência que tem o comercial. E do outro lado, o Obina também passa por essa situação. As duas equipes, elas não conseguem avançar a construção da jogada. Sai com a bola de trás e ir trabalhando essa jogada até chegar no atacante aí. Olha o comercial chegando. Samuel para o Itamar. Foi muito bem, Maurício, no corte. Comemora. Vibra como se fosse um gol. Talvez o melhor momento até aqui desse segundo tempo. Que chance teve o Colorado. Completa, Antônio Marcos. E a jogada foi justamente aquilo que a gente estava cobrando. Aquilo que a gente estava pedindo. Você começa uma jogada no seu campo de defesa. O meio de campo participa dessa jogada. E quando você vai para a finalização da jogada, você tem dois, três jogadores dentro da área. O que acontece tanto com o Obina no lado do operário, quanto com o Itamar do lado do comercial. É que quando você vê a imagem, eles estão sozinhos dentro da área. E se os meias não participam. De um lado você tem o Ellison Santana, que é o jogador que pode fazer isso. Do outro lado você tem o Riccieli, você tem o Katak, que pode fazer isso. Enquanto essas peças, elas não colaboram, elas não chegam, elas não participam da construção da jogada de ataque, fica muito difícil. Agora, para elas participarem, precisa também de uma evolução natural da jogada. Para que a bola chegue lá de uma maneira construída, de uma maneira organizada, de uma maneira planejada. Perfeito. E isso a gente tem muita dificuldade de ver nessas duas equipes. Você desenhou, Antônio Marcos. E Marcos Ribeiro tem alteração? Isso mesmo. Esse foi o último lance do estreante Jefferson Reis. Está saindo aqui, saiu de maca e já está em campo. Vinícius, camisa nove. Vinícius que tem dois gols nesse estadual pelo operário. Bom jogador também, o Vinícius. Vai colocar fogo na partida. O jovem Vinícius, habilidoso, está em campo então no lugar do Jefferson Reis. Vamos, 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 vamos. Operário, vai trocando passes, tentando encaixar o ataque. Lucas Catapé de bola. O Obina também está lá em cima pedindo, Maqueca. Maqueca pediu, recebeu. O Obina se aproxima. Vários jogadores na marcação. O comercial está fechadinho. O Itamar se arrisca. Apertando ali o Maurício. Lucas Catapé prefere recomeçar com o Centeno. Centeno tem a opção do Maqueca. Prefere a inversão. Joga com o Catapé. Mais uma vez ele, Catapé. Olha o comercial, vai encurralando o time do operário. Vou cuidar do pônei. Centeno. Carrega! Quinze minutos. Agora dezesseis minutos desse segundo tempo. Comercial zero. Operário também zero. É o primeiro comerário do ano. E agora... Conseguiu o escanteio, né? Por isso que a bola subiu desse jeito. Olha a chance que teve o comercial. O Samuel ergue os braços porque ele não foi fominha. Ele fez tudo certo. Deu o passe para o Itamar. E aí também a gente tem que elogiar a bela interceptação do zagueirão do operário, Maurício. Vem cruzamento, cruzamento do operário, escanteio! Leva as mãos à cabeça. O jogador do operário. De novo, para você. Um bom momento ali do Centeno. Era o zagueirão do operário que estava tentando... Colocar a bola para o fundo do gol. Mais uma chegada ali do operário. Valeu, 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 valeu! A bola acaba saindo pela linha lateral. É remesso manual. Marcos Ribeiro. O operário fez a pouco a segunda substituição. Saiu o Richelli com a 17. Já está em campo. Entrou com a 7. Vitinho. E aí? O que vocês me dizem? Velocidade? Está a incendiar esse jogo? A gente espera que sim, né, Cleto? E aquela questão também, né? O jogador chegando agora. É requer de um... Olha o momento é bom do comercial. Que belo drible. O chute! Diego salva! Salva o Diego! E o operário já se manda para o contra-ataque. Tem ele. O Vitinho pedindo. O bola veio fraquinho demais. Diego salva a pátria operariana. E agora o jogo está parado. O Glauber está perguntando o que ele deu. O que ele deu para o contra-ataque? O que ele deu para o contra-ataque? O Matheus Lemos. Olha só. O drible em cima do Maurício. Chutou rasteirinho. Em dois tempos o Diego faz a defesa. E o João Paulo tira de qualquer maneira. Em relação a substituições, aquilo, né? O jogador precisa... Não suporta mesmo os 90 minutos no mesmo ritmo, né? E aí você tem essa possibilidade de você fazer um número maior de substituições. É mais inteligente fazê-las, né? E agora o que a gente começa a perceber é que as jogadas, as oportunidades estão surgindo justamente por causa disso. Pelo cansaço e pelos espaços que começam a surgir, como esse, por exemplo. Olha o passe. É bom para Vitinho. Não conseguiu fazer o drible do Vitinho. Acabou de entrar no lugar do Riccieli. As duas contratações do Operário para esta segunda fase foram substituídas nesse segundo tempo. Olha a bobeira entre os jogadores do Operário. Se manda mais uma vez Matheus Lemos. Olha o comercial chegando. Consegue o escanteio. Você viu a velocidade? O Matheus Lemos engatou uma quinta e quase, quase marca para o Colorado. De novo para você o lance. Foi bem na interceptação. O centeno. Providencial, eu diria. Porque o Matheus Lemos estava muito próximo do gol. Você viu o que eu vi? Com certeza. E aquela jogada da beirada que a gente está sempre pedindo, né? Pelo jeito vem jogada ensaiada por ali. É escanteio para o Colorado. Vem cruzamento. Tira a zaga do Operário. A posse de bola continua com o comercial. Esse é o noturno. Faz o cruzamento. O cruzamento não foi tão bom assim. Tão bom assim. A posse de bola continua com o comercial. Mais um cruzamento buscando o Michael. Olha onde está o zagueirão. Quem chega por ali é o João Paulo. Acabou perdendo a bola. E agora é o contra-ataque. Olha o Operário. Se manda para o ataque buscando o Vitinho. Tira a bola, Alessandro. Jogo esquenta no estádio Morenão. Está lá e cá. Mais uma vez ele. Tendo espaço para jogar o Matheus Lemos. Passou por um. Passou por dois. E a falta está marcada. Ou não está marcada. De novo. Passou por um. Quando foi passar pelo segundo. O Marcos Matheus Pereira está dizendo que ele se atirou. Que ele tentou cavar a falta. Mas Cleto, o caminho é esse do comercial. É pelas pontas e jogada em velocidade no um contra um. Os jogadores do comercial sempre levam vantagem. Não tem cobertura. Olha só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada. Nem do biquinho da chuteira não pegou? O que precisa é isso. O comercial usa muito mais as laterais com velocidade. E o Operário não está conseguindo fazer o mesmo. Entrou o Vitinho para ser um jogador de movimentação. Você vê que agora ele está pelo lado do campo. Já esteve do outro lado. Essa movimentação dele é para confundir a defensiva. E não ter como sair pelas laterais. Hoje, depois do Fantástico, tem Big Brother Brasil. Está na reta final. Quem sai? Fiuk, Gilberto ou Vitube? Lembrando que depois da eliminação, tem prova do líder e mais uma formação de paredão. O Hélio de Ladário está participando com a gente no GE.globe e está dizendo assim. Se compararmos ao Big Brother, o Costa Rica é o líder, o Comercial e o Operário são anjos, o ABC está na xepa, muito bom. Durados e Aquinalense no paredão. E aí, gostaram dessa analogia? Está perfeito. Muito bom, que legal. Comercial, participe com a gente, GE.global.ms. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio, tá? Quem será que vai levar a camisa do Comercial? Quem será que vai levar a camisa do Operário? E no campo, quem vai vencer o primeiro Comerário do ano? O jogo está quente no Morenão. Lá e cá, 23 minutos desse segundo tempo. E tem que ver, Cleto, se não vai tocar o Big Fone depois dessa rodada aí, viu? Eu estou achando que vai lá em Dourados, viu? Sai, 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 sai! Vocês gostam, né? Vocês gostam de uma polêmica. 23 minutos, olha o Operário, corta a luz. Corta a luz para ninguém. Olha o João Paulo, trabalha com o Vitinho. Tem espaço o Vitinho, tentou o chute. Chute com a perna direita, pegou muito embaixo da bola para a bronca do Martins. Por quê? Porque o Vitinho teve espaço para avançar, dava para ter ido até um pouquinho mais. E aí o Martins ficou na bronca. Vou te falar, viu? O narrador gosta desses cabelos pintados. Sabe por quê? Porque fica fácil de saber quem que é a figura, quem que é o jogador. Não tem erro, né? Visual moderno do Vitinho. Fica fácil, né? Não precisa nem do número daí, né? É, se eu e o Tonhão tivéssemos me jogando, está bem. Na mesma situação. Só se você olhasse e já percebia, né? No meu caso, tem outras características também, né? Pode ser pelo nariz também. Cada um tem a sua maneira de se destacar, né? Vocês são demais. É um prazer trabalhar ao lado de vocês. E como diria o corumbaense, para de mula. 0 a 0. Chegamos quase na metade aí. Passando um pouquinho na metade desse segundo tempo. Quem vai inaugurar o marcador? Quem vai abrir o placar? Alô, torcida do comercial. Alô, torcida do operário. Estão com saudade, né? É, saudade de ir ao estádio. Ver o time do coração jogar. Mas, enquanto isso, a gente faz companhia para você. Traz todos os detalhes. Você não perde nada. Você acompanha o comerário sempre com a gente aqui na tela da TV Morena. Logo, logo, a vacina está chegando para todo mundo. E a gente vai poder voltar ao estádio. Está aí o noturno. Bola na área. Era o Michael que subiu por ali. E o operário já recupera. Não por muito tempo. O comercial trabalhando a bola. Tira, de qualquer maneira, a zaga do operário. O Obina tenta colocar pressão, mas fica fácil para o Martins. Olha o Martins, vai se complicar por aí, Martins. O operário tenta avançar a linha de marcação, consegue lá o lateral. Tem participação do telespectador, falando aí do saudosismo do estádio. O Sandro, aqui de Campo Grande, diz que bom que é ter o futebol na tarde de domingo. Não vejo a hora de poder voltar a assistir no estádio. Um abraço para você, Leandro. Como eu disse, está pertinho já. Se Deus quiser, logo, logo. Está aí o operário. Esse é Maurício. Tem a opção do Lucas Catar. Prefere jogar no meio. Ih, mais um erro. Um erro por ali do jogador do operário. Consegue recuperar. Esse é uma queca. E aí o jogo está parado. TV Morena, com você no futebol 2021. Quanto mais verão, mais sabor. Itaipava, a cerveja com sabor 100% verão. Itaipava, com sabedoria. Comercial fazendo as substituições agora. Saindo com a camisa 8. Saindo com a camisa 11. Para a entrada do camisa 18, Pedrinho. O Ellison Santana saindo para a entrada do camisa 18, Pedrinho. E saindo o 21, Matheus Lemos. Para a entrada do 19, Biel. Vamos lá, o Ellison Santana para a entrada do Pedrinho, 18, né? Entrando o Biel no lugar do Matheus Lemos. Biel com a 19. Agora eu achei... Olha, cruzamento! O momento é bom do operário. Desvio ficou sobrando. É uma boa chance do Galo. Tira a zaga do comercial. O ataque continua do Galo para agarrar firme o Martins. O Matheus Lemos estava aparecendo bastante agora nesse segundo tempo. Estava aprontando ali naquele lado, na defesa do operário. Eu também não tiraria, não. Porque, como a gente diria antigamente, era o jogador mais agudo da equipe do comercial. Mas, provavelmente, deve ter cansado. E aí você tem que fazer a substituição até para preservar o jogador. Olha o Biel. Deu o passe para o Itamar. O Noturno está lá em cima pedindo. Pediu, recebeu. Faz o drible. E vem o chute rasteiro. No desvio, olha lá. Perdeu força. Ficou fácil para o goleiro Diego. Amanhã, em tela quente, oito mulheres e um segredo. Logo após o BBB. O Biel vai encostar um pouquinho mais no Itamar. O Matheus estava um pouco mais aberto. O Biel joga um pouco mais feio. Eu acho que aí pode surgir até uma tabelinha, que é a única forma de penetrar na defesa do operário pelo meio. Se for pelas laterais, é até no um contra um, é mais fácil. O Biel é um bom jogador. Tem dois gols até aqui na competição. Biel, que entrou agora há pouco, então, no lugar do Matheus Lemos, no time do comercial. Colocando fogo naquele lado ali, o Vitinho. O jogo está parado. Você vê, as alterações do operário conseguiram dar um pouco mais de profundidade, de opções pelas beiradas de campo, principalmente com o Vitinho. E a sensação que tenho é que o comercial, embora tivesse isso com o Matheus, segue buscando isso com as substituições que foram feitas, porque o Ellison não tinha conseguido jogar dessa forma pela beirada do campo. 29 minutos desse segundo tempo, o Lucas Catanabola vem em cruzamento. Era o Maurício que estava chegando por ali. Que chance teve o operário. De novo, o lance para você. Foi muito bem a zaga do comercial. Maurício tentou fazer o desvio. E aí? Achei que foi escanteio. Pois é. Tive a mesma impressão. Até pensei aqui comigo, será que eu estou ficando louco? De novo lá para você. Ele achou que foi o Maurício que desviou? É, mas o desvio foi do Lucas Paulista. E foi o desvio salvador, viu? Porque é uma bola complicada. Venenosa, como eu diria, né? Esse é o Maqueca. 30 minutos desse segundo tempo. Maqueca errou o passo, hein? E o comercial aproveita. Mas o Maqueca acaba recuperando. Olha o Fagner. Para João Paulo. Fagner. 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 O passo aqui para o Maurício. Para quem? Para quem? Para o Vitinho. O Itamar coloca a pressão. Saiu bem. O Maurício. Puxando para a lateral. Agora, o operário tocando o passo ali no seu canto está chamando o comercial, né? Está escancarando isso. Mas pode ser uma estratégia. Chama o comercial para vir para cima e criar espaço para o contra-ataque. Será que é isso? Vamos aguardar. Boa! Cleto. Marcos Ribeiro. Fala aí para o Antônio Marcos tomar cuidado com o que ele fala aí para a gente, viu? Primeiros pingos de chuva caindo aqui no Morenão. Vai! Estava comemorando? É, você já estava pedindo tereré, chute? É, você já estava pedindo tereré, chimarrão, chipa, sopa paraguaia aí, ó. Já pega a capa, Marcos Ribeiro. Não vai pegar um resfriado, meu amigo. Precisamos de você. Olha a bola do comercial, Itamar. Vem o chute do Lucas Paulista. Se esforça o Diego para evitar a saída. Conseguiu? O esforço deu certo do Diego. Evita a saída. Agora tenta buscar o contra-ataque. 32 minutos. É a reta final deste comerário. Mais um lateral. Quinta depois do BBB. Dego Doctor, o bom doutor, ser diferente é o que faz dele um médico genial. Olha aí, olha o esforço do Diego. Não saiu mesmo, né? Fim de jogo no Laertão. Ele que vai pedir música no Fantástico, estou curioso para saber. Qual música ele vai pedir? O novo artilheiro do Sumatogrossense, Joãozinho. Marcou 13 em cima do Dourados. Costa Rica, líder do hexagonal final. Com seis pontos. Venceu o Aquidauanense, vence o Dourados. E daqui a pouco eu falo o próximo confronto. Em cruzamento ali, arremesso manual. Tira, zaga. Era o Murilo. Agora, você imagina o seguinte. Esse jogo terminando empatado, que é uma possibilidade. O Costa Rica, já na segunda rodada, já estaria se isolando na dianteira do hexagonal. Sabe quem é o próximo? Hã? Próximo confronto do Costa Rica operário, na quarta-feira. A próxima vítima? Não, não dá para dizer próxima vítima. Não dá para dizer próxima vítima, né? Não dá para dizer, mas se a gente precisava de uma referência para apontar até que ponto esse time do Costa Rica poderia ser tido como um favorito ao título, está aí hoje. Agora, a equipe se qualifica, sim, como a equipe a ser batida no campeonato estadual. E o jogo é em Campo Grande, né? Campo Grande. No Moreno, Operário e Costa Rica, quarta-feira, três horas da tarde. A gente já começa a prestar atenção fazendo uma análise a partir deste jogo. Se o Operário vencer esse jogo, vai pegar o líder que tem chance de pelo menos mais um ponto ou empatar, o Operário que vai se distanciar. A mesma coisa vai ser o Comercial. O Comercial vai ter que jogar fora, eu não lembro aqui o próximo jogo. Comercial e União, na quinta. Na quinta-feira. Então, teoricamente, é um adversário mais fraco, se bem que já venceu o Comercial na primeira fase. Então, se o Comercial vencer esse jogo e pegar um adversário teoricamente mais fraco, ele pode também se distanciar. O que está em jogo aqui é muito mais do que os três pontos. É a liderança e um respiro. Uma coisa melhor, até para se trabalhar das duas equipes aqui, Comercial e Operário. E saiu carregado por ali o artilheiro do Operário, o Lucas Catar. A informação. Tanto isso, o Operário continua na ataque. Que lançamento do Obina, o chute! O Vinícius teve uma boa oportunidade. Trinta e cinco minutos do segundo tempo. Era o Michael que estava na cobertura, dava para ter chegado um pouquinho mais perto. Dava para chegar um pouquinho mais perto, mas já estava ficando muito pressionado. Agora, a gente tem alguns jogadores que a gente precisa destacar. Esse Obina é um jogador voluntarioso, esforçado, batalhador. Do outro lado você tem o Maqueca, que é outro jogador também. Você vê que se entrega no jogo. O Noturno é um jogador que se entrega na partida, que está sempre disposto a brigar pela bola. Então, às vezes, falta um brilho maior, mas é compensado com essa luta, com essa dedicação. É impressionante mesmo. Em todas as nossas transmissões aqui, a gente repara nisso. Na saúde, no vigor, na velocidade do Obina e também na habilidade, na categoria. Porque você viu o passe que ele deu para o Vinícius? Passe açucarado. Marcos Ribeiro, e aí? Vai dar para o Lucas Catar continuar? Não. Cansou, saiu o Lucas Catar com a 10, entrou com a 20 e Cadu. Entrou o Cadu com a 20, no lugar do Lucas Catar. Mais uma alteração, então. A terceira alteração no time do Operário. O Vinícius entrou no lugar do Jefferson Reis, o Vitinha no lugar do Richelli. O jogo está parado mais uma vez, está truncado nesse meio de campo. Olha lá atrás, olha lá atrás. Olha lá atrás. Esse é o Centeno. Pede aproximação dos companheiros, ninguém chega para jogar com ele. Demorou demais para cobrar. Tem pressa o Operário. Está aí o Cadu. Os primeiros toques na bola. O jogador do Operário. E aí? Pediram para o Biel cobrar esse lateral e acabou deixando, né? Ficou sentindo por ali o João Paulo. E você acompanha o resultado do Campeonato Sul Mato Grossense pelo Globo Esporte. De segunda a sábado, coladinho ali na MS1 ao meio-dia, com Atila Eugênio. G.G.G. Global RMS. Não deixe de participar. Dá tempo ainda. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Passe errado. Bobeira dos jogadores do Operário. Se manda o Biel para o ataque Tem lá em cima o Itamar No passe do Biel para o Pedrinho O Pedrinho não foi feliz Olha onde está a bobina Acabamos de falar dele, Antônio Marcos O cara é centroavante Está lá ajudando a defesa Este é o Cadu, para a Maqueca Maqueca também tem bastante velocidade Já bota para correr, não deu certo o lançamento Cadu Vem cruzamento Para Vitinho Agarrou firme o Martins, tem pressa Tentou o passe ali Para o Noturno Está aí o Cadu Bobina O que o Bobina vai aprontar Tem que usar o peito Se usar o peito dá para dominar Essa bola Comercial sai para o ataque Tem a posse de bola Olha o Pedrinho 13 em cima dele A falta está marcada É falta para o Comercial Nem precisa dizer o porquê de Pedrinho 39 minutos desse segundo tempo São os últimos minutos do Comerário 194 Estou louco para gritar gol Quem vai inaugurar o marcador Por enquanto tudo igual no estádio Morenão 0 a 0 O empate nesse momento é bom Para o Operário Está jogando fora de casa Não é? Fazer um pontinho fora de casa Entre aspas é bom demais Olha o Comercial O cruzamento O cruzamento Bola volta para o Pedrinho Vai aprontando ali em cima da zaga Do Operário Pedrinho O cruzamento Buscando o Michael Douglas E agora fica pedindo o pênalti Jogadores do Comercial Ficam pedindo o pênalti O Marcos Matheus Pereira Manda o jogo seguintes Que não foi nada Daqui a pouco a gente mostra para vocês Os detalhes Martins não quer se complicar Tira dali Os últimos minutos O passe errado E aí fica Com a bola o time do Comercial Começa a construção da jogada de novo Esse é o noturno No duelo com o Maqueca Acaba sofrendo a falta E aí? Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti ou não foi? O Vitinho Na dividida do Vitinho Com o jogador do Comercial Eu acho que não foi Com o Biel, né? E Vitinho contra o Biel Algo importante aí Apesar da reclamação do jogador do Comercial É a posição do árbitro Você vê que ele estava em cima da jogada Acompanhando praticamente dentro da área O ataque do Comercial Num ângulo que permitiu para ele Fazer a leitura Da jogada E não marcar o pênalti Vem duas alterações aí no Comercial Daqui a pouco o Marcos Ribeiro Nos conta Tem lançamento O zagueirão Eu ainda falo mais sobre o pênalti A disputa de bola foi um pouco mais acima Não foi no pé Foi na altura do joelho O jogador não pegou E o jogador caiu como se estivesse atingido por baixo O Marcos Matheus é super experiente Jogador É Árbitro de 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 Campeonato Brasileiro Não ia cair nessa Nessa simples encenação assim não TV Morena Com você no Futebol 2021 O ponto frio mudou Agora é ponto Ponto é game over no que está ultrapassado Vai direto ao ponto Duas alterações aqui no Comercial Acabou de sair 17 João Paulo Para a entrada do 14 Vini Certo E saiu o camisa 9 Itamar Para a entrada do 20 Johnny 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 Quatro alterações do Comercial até aqui Aí o Operário 43 minutos desse segundo tempo Esse é a Bobina Cruzamento foi muito alto Muito forte Ela acaba saindo pela linha de fundo Lembrando que o Comercial tem nove títulos do estadual 1982 1985 1987 1993 Noventa e três Noventa e quatro 2000 2001 2010 E 2015 Comercial foi o primeiro time a representar o Mato Grosso No Campeonato Brasileiro da primeira divisão em 1973 Foi antes da criação de Mato Grosso do Sul Então uma curiosidade sobre o Comercial Comercial que taca a bola Está aí o Vini Primeiros passos Em campo O cruzamento para ninguém É apenas tiro de meta para o Operário Operário que é o maior campeão sul-mato-grossense 11 conquistas Além de em quatro oportunidades ter vencido o campeonato Mato Grosso Antes da separação A façanha do Operário Campeonato Brasileiro de 1977 Como esquecer Venceu o Palmeiras 2x0 Foi para a semifinal contra o São Paulo Foi eliminado Mas venceu 1x0 em casa No Morenão Perdeu 3x0 no Morumbi Com 103 mil torcedores no Morumbi 103 mil pagantes É o maior público do Morumbi É do Tricolor e no Brasileiro com pagantes Já da história É o 13º maior público pagante do Morumbi Segundo informações aí do site oficial do São Paulo Vamos fazer o sorteio das camisas? 44 minutos desse segundo tempo Quem será que vai levar a camisa do Operário? Quem será que vai levar a camisa do Comercial? Fazer o sorteio agora para você Vamos a 48, hein? Vamos a 48, 3 minutos Tem cruzamento Martins agarra firme Mais 3 minutos Já subiu a plaquinha por aí No turno se manda Bom, corte ali Do jogador do Operário Era o Cadu Ganhador da camisa do Comercial Paulo Márcio Amorim Barbosa De Campo Grande Parabéns, Paulo Obrigado por participar com a gente Você pode retirar Aqui na Zaran com a Santana Horário comercial Eu ligo para você depois do jogo A gente combina certinho Para você vir retirar sua camisa Do Comercial Parabéns e obrigado pela participação Quem será que vai levar a camisa Do Operário? Enquanto isso o Comercial está no ataque Continua com a posse de bola Está aí o Pedrinho Prefere a inversão Está impedido Subiu a bandeirinha Está impedido Jonathan Job De Campo Grande Está levando a camisa do Operário Parabéns Jonathan Parabéns Paulo Os dois ganhadores então Aqui de Campo Grande Gente Quase duas mil participações Muitas mensagens A gente agradece imensamente O carinho O prestígio Pelo nosso futebol Somatogrossense É claro que a gente não vai conseguir Falar de todas Mas nos esforçam ao máximo Aqui Para trazer a sua participação Quero agradecer também ao Chaveirinho Por ter participado com a gente Da transmissão Contado histórias Chaveirinho que foi Campeão duas vezes Do Estadual pelo Comercial Também já vestiu a camisa do Operário Obrigado Chaveirinho E mais uma vez repito Parabéns pela sua trajetória Pela sua história No futebol O Operário não desiste Jonathan Zobina Acaba sofrendo a falta 47 minutos Vai acabar O primeiro Comerário Pelo jeito Vai acabar empatado No Estádio Morenão Jonathan Zobina Fica sentindo Será que ele vai dar Mais um minutinho? Será que vamos até 49? Pode ser o último lance do jogo As entrevistas com os técnicos Com os jogadores Você confere amanhã no Globo Esporte Com Atila Eugênio A cobertura completa deste jogo Termina Marcos Matheus Pereira Fim de papo No Estádio Morenão Comerário 1 9 4 Termina empatado 0 a 0 Costa Rica A classificação na tela Costa Rica 6 pontos O Operário e o Comercial Com este empate Vão a 4 O União ABC 3 pontos Aqui da Uanense Dourados Ainda não marcaram Na competição Quarta-feira 2 confrontos Dourados e Aqui da Uanense